Pois é, como diriam os mais velhos, parece que realmente o cachorro está mijando no poste. Não tá entendendo? Bem, já imaginou descobrir que uma funcionária sua está desviando dinheiro da sua empresa e quando ela é demitida, resolve processar você? Meu nome é Davi Galvão, gerente do portal CESA aqui da redação de Anápolis e fica até o final do vídeo para entender essa história. Em um caso com a reviravoltas bastante curiosas, uma gerente de um posto de gasolina em Anápolis foi desligada por justa causa após ser pega desviando valores do estabelecimento em um montante de quase 200 mil reais. Acontece que a mulher não gostou nada da situação e decidiu processar a empresa, mas a situação acabou não terminando bem para ela. Em entrevista ao Portal 6, o advogado Jorge Henrique Elias, responsável pela defesa do posto de combustíveis, forneceu mais detalhes sobre o episódio. Ele contou que como a gerente possuía cenas do estabelecimento, podia alterar as entradas que eram feitas em dinheiro para como se tivesse sido realizadas por cartões de crédito em bandeiras pouco usuais, emulsando assim o dinheiro para si. Ela manteve a prática por cerca de dois anos, até a fraude ser notada pela empresa, que demitiu a funcionária por justa causa. Acontece que, insatisfeita, a ex-empregada processou o estabelecimento, pedindo a reversão da justa causa, reparem a razão do dano moral sofrido e outras compensações similares, que resultariam em um montante de aproximadamente 90 mil reais. Já na justiça, foi realizada uma nova perícia, que constatou as fraudes. Então, o juiz chamou ambas as partes antes da sentença e falou que iria ser um resultado bem complicado para uma das pessoas dessa história. Então seria melhor caso houvesse uma conversa. Foi então proposto que a ex-funcionária pagasse ao menos uma parte do que ela desviou. Diante da situação e sem alternativas, ela entrou em acordo com a empresa antes da sentença ser promulgada. Ao final das negociações, foi estabelecido que ela teria de ressarcir os ex-patrões no valor de 71 salários mínimos, cerca de 100 mil reais. E você, acha que foi o suficiente? Me conta aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Tem muito mais do nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho